Angola, Nago É hora, Xangô Eu vou à Bahia, no Abaeté Fazer meus pedidos, porque tenho fé Berlim das Baianas, dançando a foché E o ritual, menininha, lá do Lava Pé Angola, Nago É hora, Xangô Angola, Nago É hora, Xangô Bahia linda, belezas naturais Suas lendas e costumes, suas três rituais Tem capoeira, ritma, tem agogô É aquela romaria, todos cantam ao Senhor Angola, Nago É hora, Xangô Angola, Nago É hora, Xangô Angola, Nago Angola, Nago É hora, Xangô É hora, Xangô Angola, Nago É hora, Xangô Angola, Nago Angola, Nago É hora, Xangô